Diversidade na prática. Como refletir a diversidade em ações concretas de gestão de pessoas e negócios? A gente sabe que a diversidade é um tema que vem sendo cada vez mais discutido. Seja por uma questão ética e moral, seja por uma oportunidade de negócio mesmo. O que é importante a gente pensar? Que toda empresa hoje em dia busca o quê? Inovar, pensar o novo, fazer diferente, se atualizar para o mundo que a gente vive, antecipar tendências. E o grande fomento da inovação é o pensamento diferente. Se a gente tem uma série de pessoas parecidas com o histórico, de ter estudado em escolas similares, as mesmas faculdades, questões culturais, familiares parecidas também, a gente vai ter um pensamento mais homogêneo. Sendo que essas pessoas tiveram uma carreira muito similar, com o mesmo tipo de oportunidade, a gente tende a ter aí um grupo de líderes, executivos, colaboradores com um pensamento bastante homogêneo. Mas se a gente quer inovar, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar diversidade e essa diversidade de ideias, né? Muitas vezes eu escuto assim, não, mas aqui a gente tem pessoas que trabalham na empresa e que não são da mesma faculdade. Nem todo mundo é da faculdade de primeira linha, então a gente já tem diversidade e tudo mais. Mas a grande questão é que a perspectiva de vida, pessoas que tiveram experiência internacional, pessoas que vieram da periferia, pessoas que vieram de classes sociais diferentes, né? Se a gente pudesse permear toda a pirâmide social para compor, por exemplo, históricos e colocar isso numa empresa para discutir produtos, para discutir comportamento, a gente de fato veria uma riqueza de pensamento muito maior. Então, é claro que pessoas com características demográficas similares vão ter, né? E cada uma vai pensar de um jeito singular, mas muito mais próximo, né? Muito mais homogêneo. Então, essa diversidade de ideias que tanto se fala que é mais importante do que a diversidade de diversificação da demografia, ela pode ser aí um grande mito, né? Uma... você chama de desculpa verdadeira, né? Que sim, as pessoas pensam diferentes, mas uma desculpa para a gente continuar na zona de conforto perpetuando equipes e pessoas homogêneas que trabalham juntas. Então, se a gente quer inovação, a gente tem que alinhar diversidade nas nossas equipes, segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Eu costumo falar, uma coisa é você conseguir trazer para a sua empresa representatividade de grupos que até então eram subrepresentados. pessoas de gênero diferentes, orientação sexual, raças, gerações diferentes, mas aí você pede que todo mundo leia, né? Trabalhe ali e leia uma cartilha. Ou seja, todo mundo tem que se comportar igual, todo mundo tem que pensar a mesma coisa. Aqui a gente não gosta muito de desafiar um ao outro, é uma empresa muito relacional, a gente tem que alinhar tudo e tal. E nesse alinhar tudo, a gente vai, né, cada vez mais olhando para a cultura e se adequando aos comportamentos, às pessoas que têm ali os símbolos de poder e a gente vai perdendo essa potência das ideias diferentes. Então, se a gente quer que as pessoas não só estejam presentes na organização, mas possam ser elas mesmas e tenham coragem de colocar suas ideias e opiniões da forma como são de verdade, a gente precisa garantir um ambiente que traga segurança psicológica. que é, eu sei que se eu colocar aqui a minha opinião, que pode ser completamente diferente da sua, completamente diferente do presidente da empresa, eu não vou ser rechaçada de alguma forma. Que pode ser desde um bullying, né, uma brincadeirinha, ah, tá, olha só, até parece, não sei o que, aquela risadinha, ou seja, as pessoas fazerem piadas, ou mesmo receber algum tipo de punição, ah, então chegou ali uma oportunidade, né, que poderia ser uma promoção, aí coloca uma outra pessoa que é mais subserviente, uma pessoa que joga mais ali a regra do jogo, das relações e que é uma pessoa que provoca menos, porque essa pessoa dá menos trabalho. E as pessoas, eu falo, né, a gente acha que os outros não percebem, todo mundo percebe o que é valorizado, todo mundo percebe o perfil das pessoas que são reconhecidas na empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com qual é o custo pessoal que existe numa empresa pra você ser você mesmo. Quanto menor o custo pessoal, ou seja, quanto mais você, verdadeiro, você puder ser sem consequências negativas, maior vai ser, de fato, a diversidade de ideias na prática. Ou seja, as pessoas estarão dispostas a se expor pra contribuir com o negócio, tá? E a gente tem aqui também os incentivos, né, então como que a gente alinha todo o sistema de incentivos de remuneração, de bônus, de reconhecimento não monetário, há pessoas que estejam dispostas a inovar, estejam dispostas a pensar diferente, a tentar uma coisa nova, arriscar falhar. Isso tudo tem que estar bastante alinhado. Mas pensando aqui muito nessa questão da diversidade, né, então a gente pode ter diversidade de raça, de gênero, de orientação sexual, de geração, enfim, milhares de recortes da diversidade e a gente tem um problema hoje, né, que ele é nítido nas empresas do Brasil, que elas têm pouca representatividade ou alguns grupos são sub-representados. Eu escolhi aqui pra gente falar hoje como na prática você que é de RH pode trazer, né, aumentar a diversidade na sua empresa olhando pra questão racial, pensando aqui em profissionais negros. Eu trouxe algumas ideias, né, pra gente transformar esse problema numa oportunidade. Então a primeira coisa que a gente vai imaginar, estando em RH, pra que eu aumente a presença de profissionais negros, é eu fazer hunting, que a gente fala, né, eu ir buscar em outra empresa profissionais negros que já estejam trabalhando no mundo corporativo, que estejam em empresas eventualmente na mesma indústria que a minha, que estejam ali numa carreira funcional da posição que eu tenho, né, da área que eu tenho a vaga, então se é de marketing, profissionais negros que atuem na área de marketing em outras empresas e por aí vai. Essa é uma técnica válida, sim. Mas se a gente for fazer uma análise um pouco mais ampla e a gente considerar que a questão racial no Brasil, né, os negros, eles estão subrepresentados em grande parte das posições de liderança das empresas de uma forma geral, essa fonte tende a secar, né, é uma fonte pequena. Porque a gente fica brincando ali de rouba um monte. Você contrata o profissional, depois outra empresa, né, faz uma outra proposta e tudo mais e a gente fica trabalhando em cima de um grupo que já existe e que tem, sim, que ser uma estratégia sua para trazer para a sua empresa, mas ele é um campo limitado, né, de busca de profissionais. A outra questão é a gente olhar e pensar. Geralmente, a gente gosta de andar em tribos, né, o ser humano, ele foi, ele tem uma necessidade que é, poxa, como que eu vou fazer aqui, estabelecer relações? E a gente anda em grupos, né, então grupos familiares, grupos de amigos, grupos do trabalho e tudo mais. Então, você pedir indicação para as pessoas que trabalham na sua empresa, tanto os profissionais negros quanto os profissionais de outras raças, os profissionais brancos, para que você peça indicação para eles. Será que eles têm amigos para indicar para a empresa? Poxa, mas às vezes o amigo dele nem trabalha no mundo corporativo, né, pode estar, por exemplo, não está numa grande empresa, pode estar numa agência de marketing, pode estar numa consultoria, mas o que que você vai trazer de bom, né, de valor nessa indicação? Geralmente, quando a gente indica alguém, é porque a gente conhece um pouco do trabalho daquela pessoa e por mais que tenha que fazer, às vezes, um depara pela pessoa estar em outro mercado, você está trazendo ali a confiança, a competência, né, a seriedade, a garra. Então, essas características são características que geralmente, quando a gente indica, elas estão presentes ali no candidato. Então, é uma segunda alternativa, uma segunda fonte de busca para você aumentar a presença de pessoas negras na sua empresa. E o terceiro é a gente ampliar a nossa busca para fora do mundo corporativo. Então, eu vejo assim, né, cada vez mais, e isso já tem muitos anos, né, 5, 10 anos que as empresas falam isso e falam cada vez mais. Poxa, a gente quer aqui pessoas que tenham, que sejam empreendedores, os intraempreendedores, né, então pessoas que sejam ousados, pessoas que olhem para o negócio como dona do negócio. E se a gente for olhar, existe uma boa parte dos profissionais negros que foram para o caminho do empreendedorismo. Então, por que não, você que é de RH, começar a considerar esse tipo de busca também, né? É uma busca menos óbvia, é uma busca onde a gente começa a ampliar o nosso campo de busca, o nosso espectro de análise. E aí, se você for lá e olhar, poxa, a pessoa abriu um negócio, é responsável por um P&L, é responsável pela parte comercial da empresa, muito provavelmente, pode ser que ela seja um empreendedor de uma empresa menor do que a empresa que você trabalha, mas ela tem ali múltiplas competências que ela teve oportunidade de desenvolver, justamente por ter que cuidar de várias áreas numa empresa menor. Então, gente, vamos ampliar o nosso horizonte, né, pensar tudo isso que a gente quer desenvolver, em quem fez carreira corporativa a vida inteira, e aí, às vezes, não desenvolveu esse lado tão empreendedor, e vai lá e bebe na fonte, traz essas pessoas para a sua empresa. Então, essa é a terceira sugestão aqui para que você possa ampliar o seu campo de busca. Quando você fizer isso, o que você tem que ter em mente? Talvez, o melhor pré-requisito para você olhar não seja a competência técnica, funcional. Ou seja, se a pessoa não estava numa empresa do porte da sua, no mundo corporativo, fazendo uma função similar, talvez ele não tenha esse repertório, essa competência técnica de bate-pronto. E aí que você começa a olhar para capacidades. Quem aqui segue o canal lembra da nossa série sobre agilidade de aprendizagem, sobre learning agility. Lá eu explorei profundamente quais são os cinco pilares de agilidade de aprendizagem, para que você entenda o que você pode investigar, que não competências, para trazer as pessoas com altíssima capacidade, pessoas de alto potencial para compor a sua equipe. E essa competência técnica ou funcional, ele aprende on the job, ou você faz ali uma ação de treinamento, de desenvolvimento, logo na entrada. Mas uma coisa bastante importante também, então saindo aqui desse pilar atração, em termos de fontes de busca, de procura de profissionais, e olhando um pouquinho para a sua marca empregadora. Eu tenho uma história, e eu já explico por que eu vou trazer essa história. Uma vez eu estava, eu tenho uma consultoria, e a gente teve um cliente que era uma empresa, uma adquirência, né, de cartões. E essa empresa, ela fazia um encontro uma vez por ano com os fornecedores. Então, tinha lá um encontro no final da tarde, em que eles traziam um palestrante de fora, depois o presidente falava, alguns executivos falavam também, na sequência tinha um coquetel à noite. E eu era fornecedora dessa empresa, eu estava fazendo um projeto de consultoria lá, com a ambição de ampliar a parceria, e recebi o convite para participar desse encontro de fornecedores, e fui. E quando eu cheguei lá, a gente, antes do Covid, né, pré-pandemia, tinha um auditório que devia ter ali aproximadamente 200 pessoas, né, na minha estimativa. Dava para contar, nos dedos das duas mãos, a quantidade de mulheres. E aí eu olhei aquilo, e olha, gente, vou falar, eu até sou, me considero bastante bem resolvida em circular no meio de homens, porque foi muito da carreira que eu desenvolvi no mundo corporativo e tal, mas chega um momento em que você olha aquilo e aquilo simplesmente não parece certo. Porque não é possível que dos fornecedores de uma grande empresa, era uma empresa listada na bolsa, a gente tivesse 200 pessoas e todos eles ali, né, 95% fossem homens. Então, eu olhei e falei, poxa, será que é aqui? Será que é desse jeito que eu quero? Porque, querendo ou não, né, todo mundo tem opção. O fornecedor tem opção, o cliente tem opção, o executivo tem opção de escolher colocar os talentos dele onde ele melhor preferir, né, ele melhor entender. E aí eu olhei aquela questão e aí, como a gente fala hoje em dia, né, eu não sou obrigada, eu não sou obrigada a ficar aqui aí para esse hotel com 200 homens e para ter que inteirar, para fazer, eu falei, e não tem nada demais ao fazer isso, né, tinha ali as 10 mulheres, provavelmente a maioria delas ficou, mas o que eu quero trazer aqui quando eu falo de marca empregadora é o seguinte, se a gente não se reconhece naquele grupo, se você não vê pessoas com interesses similares, com características similares à sua, você pode não se sentir confortável. Eu não sei se você que está me ouvindo já teve essa experiência em algum lugar, pode ser que você seja um homem e estava num grupo onde tinha, sei lá, 200 mulheres, como que é essa sensação, né, como é essa sensação de trabalhar num lugar em que, inevitavelmente, a gente vai ter ali os grupos de afinidade e essa pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né, ou obstáculos para navegar. Então, se a gente se coloca nesse lugar praticando aqui a empatia, se a sua empresa, né, tem como marca empregadora, está buscando ali profissionais negros, por exemplo, e aí esse candidato, ele entra no LinkedIn, ele entra no site da sua empresa, ele entra nos Love Monday, o que quer que seja, para saber sobre a empresa e ele não encontra pessoas parecidas com ele, será que esse candidato ou essa candidata vai se sentir bem? Será que ela vai olhar ali como olhou a Laura há uns anos atrás e falou, eu não sou obrigada a ficar aqui não? Então, pensa nisso, como marca empregadora, se você quer aumentar a diversidade, se você quer atrair, você tem que trabalhar para mostrar, né, posicionar a sua marca como uma marca que valoriza a diversidade. É claro que tem aquela coisa a gente inverter a roda, pode ser que você realmente não tenha representatividade, então comece a trabalhar isso e reposicione, reposicione a sua marca para que ela gere desejo nesses profissionais. Não adianta a gente fazer o processo seletivo mais incrível do mundo se quando essa pessoa entra no seu ambiente, ela fala, nossa, nada a ver comigo esse ambiente, né? Então, todos os seus esforços de atração serão, irão por, né, irão para terra abaixo ali, né? Não valerão nada. Então, a gente tem que sempre pensar como a gente cerca todos os pontos, tá? E aí, o grande ponto é a gente pensar, então, eu quero pensar RH para que a gente leve essas ideias para dentro das empresas, porque se a gente for super sincera e super honesta, a gente vai ver que ainda tem no ambiente de liderança pessoas que fazem piadas discriminatórias, olhando numa perspectiva de que é uma brincadeira, de que, poxa, é só para divertir, né? Então, a gente sabe que por trás disso há muito preconceito nas mais diversas, diversos grupos sub-representados. Então, a gente tem que trabalhar uma série de aspectos para a gente conseguir não só posicionar a empresa no que o negócio busca, né? Como resultado, como a inovação, por exemplo, e todo o resultado que a inovação pode trazer, mas também num um posicionamento ético, moral, que a gente tem, de fato, em respeitar e incluir todas as pessoas. Então, eu queria saber se você já está trabalhando esse tema de uma forma contundente na sua organização, se tem algum tipo de dificuldade que você enfrenta, se é mais com a liderança, se é mais em definir uma estratégia de marca empregadora que seja atrativo para algum grupo específico. Então, deixe aqui seu comentário, compartilha com a gente uma dúvida, uma sugestão, uma troca para que a gente, como grupo de profissionais de RH, possa expandir os horizontes, entender aí quais são as alternativas, como a gente amplia o nosso repertório e que a gente consiga, de fato, transformar as práticas e conduta das nossas empresas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto